Eu não sei falar sobre esse assunto. Tá aí uma fraqueza aí nessa vida de youtuber. Vamos lá, eu preciso me inspirar, porque o objetivo aqui é inspirar as outras pessoas, né? Então vamos lá, vamos começar do começo. Olá, gente, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título, é pra dividir um pouco do que eu estou passando nesse meu novo estilo de vida aí, que eu estou tentando levar. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar, como vocês já viram no último vídeo, onde eu mostrei algumas receitas, se não viu, o card tá por aqui. E não estou muito confortável com o assunto, porque esse não é um assunto que eu domino. Falar de dieta não é uma coisa que dá aquela confiança em transmitir pra vocês. Porque eu sou o tipo de pessoa que dieta pra mim nunca durou mais do que 24 horas, no máximo 2 dias, e acabou. E eu botava a dieta pra perder. Agora eu cheguei a pesar 103 quilos, tá? Foi assim, foi o auge do auge do auge do meu momento obeso. E eu não estou falando da pessoa gorda que eu me tornei como uma coisa ruim, não, tá? Porque eu sempre prego aqui nos meus vídeos sobre o amor próprio, sobre a autoconfiança, sobre que você não precisa ser magro pra ser feliz. Quem falou essa loucura? Você precisa se amar pra ser feliz. Pronto. Uma gorda que se cuida, que se ama, que deixa o cabelo bonito, que tá maquiada, que investe na sua carreira, que investe no seu trabalho, que cuida bem da sua família, que faz questão da felicidade da sua família. E, sabe, isso é o que você precisa pra ser feliz. É o amor próprio, é você se amar, é você se cuidar. É isso. Quem falou a balela de que você precisa emagrecer pra ser feliz deve estar, ó, pirando. Porque eu sempre fui gorda e sou gorda. E eu não tenho problema nenhum em dizer, ai, porque eu sou fortinha, porque eu sou cheinha, porque não é... Não, isso é uma realidade. Eu cresci assim, sempre fui gorducha, sempre fui a gorda da turma. E isso não... Isso que sou quem eu sou. Não tem como mudar, sabe? Não tem como mudar isso mentalmente. De que ser gorda é uma coisa ruim, é uma coisa que... Ai, meu Deus, não. Sabe? Você tem que acreditar, você tem que aceitar a sua realidade do jeito que ela é. Mas, eu resolvi emagrecer. Por quê? Esse é o assunto do vídeo de hoje. É o seguinte. Vamos do começo, né? Tava eu, gorda, linda e feliz. Linda é ótima. Ai, você acha, né? Pode ser isso no vídeo. E aí, eu engravidei. E essa minha gravidez, ela foi uma gravidez saudável, graças a Deus. Mas eu tinha muito enjoo e tal. Eu não engordei muito. Mas eu fiquei aquela grávida acomodada. Que, ah, tô comendo por dois. Eu comei. E depois que a Sofia nasceu, eu não saía muito de casa. Logo veio o inverno. Então, eu não me exercitava. Os claros quilos da gravidez é a coisa mais difícil de você perder ever. E eu, mesmo assim, eu consegui perder sem tentar muito, sabe? Fiz uma dieta meio louca aí, consegui perder. Mas aconteceu aquele efeito sanfona. Que a gente emagrece e engorda. Emagrece e engorda. E eu me vi com o peso de grávida quando eu não estava mais grávida. Vocês têm noção? Eu engordei muito. Eu cheguei a pesar 103 quilos. E isso, pra mim, foi o auge do que eu podia ficar de gorda, pra mim. Por quê? Ah, Bruna, você não tá se sentindo bem? Não sei o quê. Também. Mas, olha. A primeira coisa que eu comecei a sentir de diferente era que, mesmo sendo gorda, eu virei uma gorda sedentária. Tá? Porque tem gorda super ativa. Eu sempre fui uma gorda que vai pra balada, e bebe, e viaja, e faz aula disso, e faz zumba, e blá, blá, blá. Não. Eu virei uma gorda sedenta. Pagando academia, e ficando em casa, e arrumando mil desculpas, porque tá frio, porque eu tô cansada, porque eu tô amamentando, porque eu tô... Mil coisas pra não ir pra academia. Né? Essa foi a primeira coisa que virou. Eu falei, nossa, eu não sou mais eu. Sempre fui uma gorda negativa, sempre, sabe, perdi a noite fazendo isso, fazendo blá, blá, e de repente veio uma gorda sedentária. Depois, eu comecei a perceber que minhas roupas já não cabiam. Minhas roupas não fechavam, sabe, eu ficava apertado aqui no braço, o negócio tava me apertando, e não era legal. E aí, tudo bem, vamos comprar roupa nova. E quando você chegar na loja, você não encontra roupa que cai bem no seu corpo. Você encontra números grandes. Aqui na Holanda, não tem problema encontrar tamanho grande. Mas não cai bem no seu corpo, aquele corpo já não era mais o meu. Uma coisa é quando eu tava grávida, porque eu tinha as roupas de gestante, mas depois eu não tava mais grávida com aquele mesmo peso. E não era só na barriga, não. É tipo o braço aqui, a papada, tudo gordo. E, gente, eu tô falando de mim, eu não tô falando pra você que é gordo e se sentir mal por isso, não. Eu comecei a me sentir mal, porque eu sempre fui uma gorda que não tinha problema com isso. Que era uma gorda feliz, e que curtia, e que se vestia, e que usava decote, e que blá, blá, blá. E, de repente, eu não podia mais fazer isso, porque eu me sentia feia me olhando no espelho. Eu não me sentia bem, certo? Além disso, das roupas, dos sedentarismos, eu moro numa casa de três escadas. Eu não tava conseguindo fazer a faxina da minha casa. Vocês têm noção? Eu já sou uma dona de casa preguiçosa, isso é fato. Mas eu tava tipo, ai, não, eu vou limpar um andar por dia. Olha o nível do sedentarismo da pessoa. E, claro, com mil outras coisas pra fazer, como editar vídeo, cuidar do marido, da casa, da criança, de tudo. Eu sempre arrumava uma desculpa. Ah, não, depois eu aspiro essas escadas. Eu olhava pras escadas, assim, com uma preguiça, mas com uma preguiça... Mas essa preguiça, gente, não é mental, ah, porque é uma pessoa preguiçosa, é porque o meu corpo não dava conta, não tava dando conta. Tava muito gordo, tudo pesado, com preguiça, a roupa não cabia, né, né. Eu não tava bem. Vamos resumir. Eu não tava bem. E, mais uma vez, é preciso frisar. Eu não tava bem porque eu tava gorda. Porque gorda eu ainda estou. Para o meu corpo, gorda, por uma coisa que vocês vejam uma batada. Eu ainda tô gorda. Mas eu quero cuidar disso na minha vida, eu não quero ser uma pessoa sedenta. Gente, eu tenho 29 anos. Eu sempre fui uma garota ativa. Sabe? Falou em viajar, eu já tava pegando minha mochila e dormi no aeroporto. É coisa que, hoje em dia, eu não consigo mais fazer. Ah, Bruna, mas o seu peso... O peso não é empecilho pra isso. Pra mim, virou. Ele nunca foi. Eu sempre fui gorda e o meu peso nunca foi empecilho. Mas agora ele está sendo. E eu quero mudar isso. Nossa, virou um desabafo. E eu quero mudar isso e eu vou mudar isso. E o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo pra vocês é pra inspirar você também. Que tá gordinha e não tá feliz com o seu corpo. Porque o problema não é você ser gorda, o problema é você não ficar feliz. O problema é estar aqui, ó. Quando começa a afetar aqui, não adianta. Não adianta se é cabelo crespo, se é cabelo liso, se é gordo, se é magro. Não adianta. Se afetou aqui, precisa mudar. Precisa mudar. Porque uma vez que a sua mente não tá bem, nada mais funciona. Tô falando isso por experiência própria. Há mais ou menos dois meses atrás, menos, pouco menos, a minha mente estava afetada. Porque eu tava me sentindo tão feia até nos vídeos. Eu só... Eu gravava um vídeo inteiro. Quando eu ia jogar na edição, eu falava, puta que pariu. Que cara gorda. Mas não é o gorda que é feio. Eu estava me sentindo feia. E agora eu tô me sentindo bem. Tô magra? Não tô. Tô sem papada? Não tô. Mas eu tô me sentindo bem. E isso faz todo sentido. Até no humor do vídeo. Até a alegria do vídeo, sabe? Então, não pode deixar isso afetar a sua mente. Então, depois que eu percebi que minha mente já não tava bem. Que eu tava uma pessoa sedentária, preguiçosa, sem gosto pra nada. Eu tava assim. Tava triste, gente. Eu não tava bem. Aí foi que veio a vontade de mudar. Ah, porque eu acho que pra você resolver fazer uma mudança dessa. Você realmente tem que estar assim. Você realmente tem que estar infeliz. Eu acho. Eu acho. Eu acho que você realmente tem que estar. Nossa, agora não dá mais. Porque não é a primeira vez que eu faço dieta. Eu já fiz muitas dietas. Muitas. Mas é aquela coisa. Ah, tá bom. Vamos comer. Ah, tá bom. Vamos comer uma pizza. Ah, besteira. Ah, uma lasanhazinha. Depois a gente resolve. E aí eu ia engordando, emagreci. Engordando, emagreci. Porque eu sempre fui uma pessoa ativa. O peso não veio com tanta rapidez como ele viu agora. Né? Então é uma coisa que tava confortável. Eu sempre fui essa gorda que não tinha problema com isso. Então eu fazia dois diazinhos de dieta. Aí depois eu comia uma besteira. Era assim. Então quando eu percebi que eu não tava bem, foi que eu resolvi mudar. E aí vem a questão de como foi aderir a essa mudança. Porque eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu nunca fui. Eu sou um tipo de pessoa que não abro mão das coisas que eu gosto. Como por exemplo. Tomar minha cerveja no fim de semana. Comer sobremesa depois de jantar. Andar de carro. É uma coisa que... Nossa. É uma coisa que mudou muito a minha vida. Porque agora eu só ando de bicicleta aqui dentro da cidade. Então eu tô fazendo muita coisa de bicicleta. E pra você que não me conhece. Eu moro na Holanda. Então é super normal andar de bicicleta aqui. Não sou aquela louca que simplesmente deu um clique. Aí vai emagrecer. Aí vai de bicicleta pra todo lugar. Não. Aqui é normal as pessoas andarem de bicicleta sempre. Não foi uma mudança radical. Eu já tinha uma bicicleta. Eu já usava de vez em quando. E sempre tinha desculpa pra não usar. Ah, tá chovendo. Ah, tá ventando forte. Ah, o cabelo. Tinha muitas mais desculpas pra não usar a bicicleta. Então isso eu também mudei. Então era isso. Eu só usava o carro às vezes pra ir. Gente, pra ir numa distância de 10 minutos. Eu ia pra academia de carro. A minha academia. Ela fica a 5 minutos da minha casa. O que eu perdi é pra tirar o carro da garagem. Já era o tempo que eu poderia estar no meio do caminho já de bicicleta. Sabe? Então tipo. Essas coisas que eu tava assim. E eu falei. Não, eu vou resolver mudar isso. E a primeira delas foi a tal da bicicleta. Eu já tinha bicicleta. Não usava. Meu marido. A gente resolveu comprar uma cadeirinha pra eu pedalar com minha filha. Porque ela gosta. Ela adora. Ela vendo a cidade. Vendo o movimento e tudo. Aquilo ali me dava uma alegria tão grande de ver ela. Daquele jeito que eu falei. Ah, não. Agora eu só vou andar com sua filha de bicicleta. E aí foi uma das mudanças, né? E aí. Aos poucos. Usando mais a bicicleta. Fazendo mais exercícios. O meu corpo foi começando a reagir a essa mudança. A ter mais energia, né? Digamos assim. Então eu falei. Quer saber, cara? Eu vou mudar a minha alimentação também. Mas aí você que tá assistindo esse vídeo diz. Ah, é muito fácil, né? Você falar. Ah, vou mudar a minha alimentação. Amanhã vou mudar. Amanhã vou mudar a minha alimentação. Eu só vou comer brócolis e frango desfiado. Não, não é fácil. E quantas mil vezes eu falei que ia mudar a minha alimentação e não consegui mudar. Já falei isso várias vezes aqui no vídeo. Mas é difícil. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas pra isso se requer disciplina. Eu tenho uma filha de dois anos e três meses, mais ou menos. E eu sou muito disciplinada com a alimentação dela. Quem me acompanha no story sabe que eu faço semanalmente marmitinhas e congelo. Que eu só uso molhos caseiros com ela. Pra alimentação dela. Sempre faço questão de incluir todos os grupos alimentares nas refeições dela. Então, assim, é uma disciplina que eu tenho com ela. E eu parei. E eu parei me perguntando. Nossa, por que eu faço um macarrão de abobrinha pra minha filha com molho de tomate caseiro. E ainda cubro com um pouquinho de linhaça. E como uma pizza. Se eu já tô ali na mão na massa fazendo pra ela. Por que eu não faço a quantidade em dobro pra comer também? Né? Eu comecei a pensar dessa forma. E não é fácil. Porque essa comida saudável, ela não é tão gostosa quanto uma pizza. Não é. Ela não é suculenta como um queijo puxando. Uma bug deliciosa. Não é, não é, não é. E aí é a pior parte. Porque, principalmente, meu marido é um cara que não faz dieta de jeito nenhum. Meu marido come maionese todos os dias. Vocês não tem noção. Então, mais uma desculpa. Mais uma desculpa que eu sempre vi. Ah, não dá porque eu tenho que cozinhar pra três. Eu tenho que cozinhar pra Sofia. Pra mim, pra ele, separado. Mais desculpas, mais desculpas. Eu acho assim. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. E quando eu falo em disciplina. É porque dentro da gente tem uma criancinha. Tem uma criancinha que precisa ser disciplinada. E se a gente não disser não, às vezes, pra essa criancinha que tá dentro da gente. Aí, ó. A coisa desanda. E aí eu aprendi. O jeito que eu aprendi a selecionar a alimentação da minha filha. Eu procurei também selecionar a minha. Só que, nesse desabafo que eu tô falando pra vocês aqui. É muito importante que vocês entendam que o que eu estou fazendo é uma reeducação. Eu estou mudando o meu estilo de vida aos poucos. Mas não é porque... Eu não vou virar aquela pessoa que só come e mato porque eu não sou coelho. Tá? O estilo de vida que eu tô mudando é que eu sou uma... Agora eu tô me exercitando mais. Agora eu tô queimando mais caloria. Eu tô usando mais energia. Eu estou comendo o arroz integral ao invés do branco. Eu tô fazendo um molho caseiro ao invés de comprar o de caixinha. Então, é esse tipo de mudança que eu tô fazendo na minha vida. Então, se você vai começar a me seguir, ver esse vídeo. Pra tentar ver como é que vira uma pessoa fitness que fica magra, trincada. Não! Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é estar bem comigo mesmo. Acho que quando eu chegar lá, nesse objetivo... Não posso dizer a você que se são 5 quilos ou se são 30. Eu acho que quando eu chegar lá eu vou dizer... Nossa, eu tô bem. Essa roupa caiu bem. Eu tô com energia pra fazer... Eu já tô com bastante energia pra fazer muita coisa. Mas eu acho que... Eu quero chegar assim, onde eu tô... Nossa, sou a Bruna. Sou a Bruna com 2 anos de sempre. Sabe? Mesmo menos pesada, mas me sentindo bem. Me sentindo feliz. Me sentindo satisfeita com o meu corpo e com a minha mente. Então, eu acho que é esse... Eu acho que é esse o objetivo maior. Então, se você tá procurando um vídeo de gente fitness e tal. Gente, tem uma galera no YouTube fazendo isso. Eu resolvi tratar desse assunto aqui com vocês. Porque vocês têm me perguntado. Né? E aí, tem muita gente perguntando como eu estou emagrecendo. O que eu estou comendo. O que eu estou fazendo. Mas esse é um assunto para os próximos capítulos. Não, gente. Sério. Eu não vou deixar esse vídeo se estender muito. Eu quis começar do começo. Vou criar uma playlist inteira sobre essa nova fase aí. A hashtag ChoraBacon. Que é essa fase onde eu tô tentando perder uns quilinhos. E aí, né? Eu queria começar por esse vídeo. Que é o desabafo, né? Eu demorei tanto pra falar sobre isso. Porque pra mim dieta nunca deu certo. Então, eu tava com medo de colocar isso na internet. E não dá certo. E vier cobrança, sabe? E começarem as cobranças. Começar a gente, gente. Eu deixei o saco. Nossa, mas eu arrumar dieta. Tá vendo tão bem. Não é, não é, não é? Eu sou adepta daquele mantra. Meu corpo, minhas regras. Então, tudo que eu tenho feito é pra mim. E é problema meu. Então, sempre vai haver esse tipo de comentário. Mas, já que eu falo com a câmera sempre. Tô sempre passando mensagem pra vocês. De positividade, de alegria, de dicas, de receita. Eu também posso dividir com vocês a minha versão de dieta. A minha versão de reeducação alimentar. Então, o intuito aqui é dividir com vocês a minha versão dessa mudança. Desse estilo e mostrar que se você também não tá bem com o seu corpo e com a sua mente. Você também pode mudar. Porque, gente, se Bruna com dois anos conseguiu perder 10 quilos. Não! Qualquer pessoa consegue, sério. Não, se eu conseguir. Gente, eu bebo. Eu como. Eu como chocolate. Eu como lasanha. Eu como tudo isso. E eu conseguir perder peso. Então, eu vou contar tudo isso pra vocês nos próximos vídeos do Decorrer. Se esse vídeo também tiver uma reação positiva. Porque se eu ver que é um assunto que vocês também não querem ver. Também, pra mim, não vale a pena gravar. Eu gosto de gravar coisas que vocês gostam de ver, né? Pra entreter em vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo meio desabafo. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês. Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu prefiro começar com esse desabafo. Contando pra vocês por que que eu resolvi emagrecer. Por que que eu resolvi fazer essa mudança na minha vida. E ter dias melhores. Dias mais felizes. Dias com mais energia. Que tudo melhora. Até o sexo melhorou. Então, eu vou contar pra vocês isso em outros vídeos. Então, se você gostou desse. Me deixa saber se você gostou. Me escreve aqui nos comentários. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Faz tudo que tem que fazer aí pra me ajudar. Né? Porque, né? Porque, né? E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Claro, vamos continuar fazendo vlog. Vamos continuar falando sobre a Holanda. Vamos continuar falando sobre maternidade. Sobre dica. Sobre tudo. Sobre tudo que rola na vida aqui, Bruna com dois N's. Né? O canal não vai virar canal fitness. O canal não vai virar canal de dieta. Eu prometo. Até porque esse não é o meu assunto favorito da vida. Falar de dieta não é o meu assunto favorito da vida. Mas, se eu posso ajudar alguém. Se eu posso mudar o dia de alguém. Se eu tenho esse poder de transmitir uma mensagem. De gente que passa pelas mesmas coisas que eu. Por que não? Né? Então, vamos embora. Vamos continuar gravando. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!